E aí rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Eu desci de novo, aí cê gosta né, DJ DNA no bitch, vai ser miserável Pra todas as mulheres presentes, senorosas com todo o respeito Pra todas as mulheres presentes, senorosas com todo o respeito Quem tem silicone agora vem balançando o peito Quem tem silicone agora vem balançando o peito Quem tem silicone agora vem balançando o peito quem ta puta do caralho se envolveu com o nosso bonde Toma piroca na chota gozada no silicone Quem ta puta do caralho se envolveu com o nosso bonde Toma piroca na chota gozada no silicone Toma piroca na xota, gozada no silicone Quem tem silicone agora vem balançando o pito Eu desci de novo, ai cê gosta né? Juj-jing e ele no dente, o ser, o miserável Pra todas as mulheres presentes, ser neuroses com todo respeito Quem tem silicone agora vem balançando o pito Quem tem silicone agora vem balançando o pito Quem tem silicone agora vem balançando o pito Vem balançando o pito Quem tem silicone agora vem balançando o pito Quem tem silicone agora vem balançando o pito Quem tem silicone agora vem balançando o pito O que é que tá puta do caralho, se envolveu com o nosso bone O que é que tá puta do caralho, se envolveu com o nosso bone Eu tomo a piroca na chota, gozada no silicone Eu tomo a piroca na chota, gozada no silicone Ô que tá puta do caralho, se envolveu com o nosso bonde Ô que tá puta do caralho, se envolveu com o nosso bonde Ô toma piroca na xota, gozada no silicone Ô toma piroca na xota, gozada no silicone Quem tem silicone agora vem balançando o pito Quem tem silicone agora vem balançando o pito